Olá, tudo bem? Alexandre Scott. Hoje é dia 25 de dezembro de 2018, Natal. Estou aqui em Miami e queria falar para vocês de oportunidades. Olha o que a aviação me faz, olha o que a aviação me proporciona. Há exatos 22 anos atrás eu recebi uma mensagem que estava aprovado para começar como carregador de mala no aeroporto de Congonhas, na Tânia, Linhas Aéreas. Mas 22 anos depois eu estou aqui passando o meu Natal em Miami com a minha esposa. Bacana, né? E isso faz com que a gente acredite que tudo é possível. É claro que há 22 anos atrás eu não imaginava que hoje eu estaria aqui. Mas é claro também que quando eu botei o pé dentro de uma companhia aérea eu entendia que talvez ali minha vida seria modificada para o resto da minha vida. E é isso que eu pretendo fazer. Trabalhar com a aviação, desenvolvendo pessoas cada vez melhores, mais capacitadas, mais motivadas para continuar levando esses sonhos, levando essas oportunidades para outras milhares e milhares de pessoas. Que bacana! Oportunidade! A aviação vai te dar tudo isso. Hoje você pode estar assistindo esse vídeo, imaginando, nossa, será que um dia eu vou estar aí? Nossa, será que daqui a 20 anos talvez? Não precisa disso. Talvez daqui a apenas 6 meses ou 1 ano você já pode estar voando e talvez até aqui, quem sabe? Tudo vai depender de você, do seu empenho, da sua capacidade, do seu treinamento, da sua persistência, da sua resiliência, da sua força de vontade. E eu, Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas, acredito que você é capaz do que você quiser. Não deixe nada de atrapalhar, não deixe nada dizer para você que você não vai conseguir. O seu maior desafio sempre será com você mesmo. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, um feliz Natal, com a sua família ou mesmo que você, apenas só com você. Um grande beijo no coração, oportunidade, aproveitem.